O INN está reivindicando o sistema carcerário do estado do Rio Grande do Norte. 1. Visita íntima de 15 em 15 dias. 2. Nós queremos no mínimo 4 visitas por mês, 1 por semana. 3. Banho de sol nós queremos por direito, pelo menos de 2 em 2 dias. 4. Alimentação melhor e que entrem pelas visitas para armazenar nas celas. 5. Televisão nas celas. 6. Luz dentro das celas. 7. Que as autoridades investiguem o poder judiciário do INN, pois estão com pinhão formada para não soltar os presos que estão no direito do SEMABAR. O juiz da execução de Misa Floresta está colocando vários OBS para não soltar os presos. Por exemplo, dando 180 dias, pedindo exames criminológicos e conduta carcerária. 8. Quando o preso faz tudo isso, o juiz nega o SEMABAR e dá mais 180 dias. 9. Um absurdo, um abuso de poder. 10. Tem muitos presos no direito do SEMABAR. 10. O SPF pode analisar direitos humanos e os órgãos competentes também. 11. Só queremos tirar uma cadeia dignamente. 8. Tortura. Nós não aguentamos mais. 12. Nem vamos mais aceitar. 9. Respeito com os nossos visitantes e com os presos. 10. Investiguem o sindicato dos agentes, o sistema carcerário e o poder judiciário do INN, pois tudo é uma maquiagem que eles façam na mídia. 11. O aumento do horário das visitas para 3 ou 4 horas. 12. Superlotação nas celas. 13. Investiguem o presídio ao gelo copio madruga, pois são células de contêiner. Superlotação das muito quente, temperatura 40 a 50 graus, sem ventilação, pois tudo contra tuberculose e várias doenças.